Bom dia, bom dia, bom dia! Iniciando aqui uns minutinhos atrasada, porque eu tive umas epifanias aqui e resolvi escrever antes de iniciar o nosso encontro de hoje. Lembrando que, pra você que tá chegando agora, pra você que ainda não me conhece, seja muito bem-vindo, muita bem-vinda. Eu sou Paula Cacenho Vaz, psicóloga, consteladora familiar, o foco de todo o trabalho que a gente faz aqui é com a constelação familiar, a fenomenologia, essa postura sistêmica de enxergar a vida. E nas nossas lives de sexta-feira, nós temos tido um momento mesmo de reflexão sobre as nossas relações, especialmente nesse último mês, e nós vamos continuar falando sobre como a gente se relaciona com as pessoas e como as nossas feridas, como a nossa criança machucada, como os nossos traumas e muitas vezes, muitas coisas que estão lá além do aparente, que são absolutamente inconscientes, estão influenciando a nossa vida em todas as áreas, não só nas áreas de relacionamento, embora no meu ponto de vista, as áreas de relacionamento de casal, área de relacionamento com parceiros, com amigos, os nossos relacionamentos, eles são o sintoma principal de como nós estamos com a gente mesmo. e no meu ponto de vista, tá, gente, de tudo que eu já estudei, na verdade, de todos os atendimentos que eu faço em consultório, não existe nada que vai ser realmente fluido na nossa vida enquanto a gente não se olha e não se respeita. Inclusive, agora de manhã, eu tava assistindo um mentor que eu gosto bastante, ele diz o seguinte, que eu me separo de mim quando eu não vivo a minha verdade, mas a gente não aprendeu a viver a nossa verdade. Na verdade, eu quero até fazer algumas perguntas aqui pra vocês, hoje nós vamos ter uma live com alguns momentos de exercício, e, enfim, quero que você convide seus amigos pra estar aqui comigo, com a gente, eu vou deixar o título aqui. O título de hoje é como, opa, como conviver com as diferenças do seu parceiro ou da sua parceira, e aqui, gente, até eu já quero dar um spoiler pra vocês, eu percebi que, inclusive, as pessoas que estão chegando pra tratamento individual, que estão chegando pra buscar uma sessão individual, são muitas pessoas que estão buscando o movimento de olhar para as parcerias, não só parcerias de relacionamento de casal, as parcerias, inclusive, de trabalho, tá? Então, abre espaço aí no seu coração desde já, eu já vou fazer um exercício com vocês pra gente se conectar, mas abre espaço já dentro do seu coração, abre espaço aí no seu corpo pra você olhar o tema que está aqui, pra você olhar hoje, que talvez pode ser um relacionamento com você mesmo, pode ser um relacionamento de trabalho, pode ser um relacionamento com um parceiro, com uma parceira que ainda está iniciando um relacionamento, pode ser, deixa eu fechar aqui, que hoje tem uma, pelo jeito, uma reforma aqui por perto. Vocês estão me ouvindo bem? Pode ser o teu relacionamento com o seu dinheiro, com a sua profissão, mas principalmente o seu relacionamento com você mesmo, tá? Então, é isso. Eu vou também enviar a live aqui pra que as pessoas saibam que nós já estamos ao vivo e te convido a fazer esse envio também pros seus amigos, pras pessoas aí do seu Instagram, porque, como eu sempre digo, muitas pessoas, elas só vão chegar pra algum tema de desenvolvimento pessoal, que pode ser constelação familiar, pode ser qualquer outro tipo de teoria, vamos dizer assim, e, às vezes, essa pessoa, ela só vai chegar quando ela vê você fazendo algum movimento ou quando você envia pra ela, porque os algoritmos do próprio Instagram dela vão começar a entregar assuntos correlatos. Então, às vezes, a pessoa, ela não vai chegar pra Paula, sabe? Às vezes, a pessoa não vai chegar pra constelação familiar, mas algum movimento você acaba gerando quando você conecta as pessoas ao teu movimento também de buscar mais autoconhecimento. E, no nosso caso, o que é autoconhecimento sistêmico, tá? Eu tô enviando aqui pra algumas pessoas também, porque eu acho que é bacana eu também fazer o envio, né? Muitas pessoas acabam não sabendo, ainda mais que a gente mudou um pouquinho o horário esses dias, antes era oito e oito, agora a gente tá começando depois das oito e meia. Então, eu também vou fazer os envios aqui pra que as pessoas possam ficar pertinho, tá? E, enquanto isso, também vai pegando o seu chá, a sua caneta, seu papel. Acho importante que você... Que vai participar da live, né? Nós temos uma hora de live aqui. Você que percebe que... Que quer estudar comigo, então, pega papel e caneta. Tem vários insights bem legais que eu vou conduzindo vocês no decorrer do nosso encontro, tá? E vamos em frente. Muito feliz de ter algumas pessoas aqui. Não sei se vão ficar comigo a live toda. A Meire, que eu conheci recentemente lá em São Paulo, foi um presente tão grandioso, né? E quantos presentes eu ganhei nesse final de semana que eu fui pra São Paulo e conheci pessoas bem diferentes das pessoas que eu estou acostumada a conviver e foi um grato presente pra mim. E, mais uma vez, inclusive, já até vou aproveitar o ensejo aqui e falar sobre como muitas vezes a gente se protege de novas relações, né? De amizades mesmo, de relações de trabalho, de relações com pessoas diferentes, porque a nossa tendência, gente, é sempre viver no ambiente mais controlado possível. A nossa tendência é que a gente se proteja de coisas que são diferentes daquilo que a gente pensa e acredita. E por que isso? Porque nós aprendemos que é perigoso nós estarmos com pessoas que são muito diferentes da gente. Quem aqui já passou por aquela situação quando você era criança da tua mãe e do teu pai e falar assim, ó, se você não conhece, você não pode nem dizer oi. Você não pode conversar com pessoas que você não conhece porque é muito perigoso. E isso foi um insight que eu acabei tendo agora. Porque, olha só, se é muito perigoso eu conversar com pessoas que eu não conheço, como é que eu vou me abrir pra novas experiências? Como é que eu vou me abrir pra novas verdades? E eu tava pensando aqui com os meus botões, né? Se todos nós somos crianças machucadas, você já parou pra pensar nisso? Eu acho que tem bastante gente nova chegando aqui. Então, eu vou fazer primeiro essa pergunta. Você já parou pra perceber que todos nós, todos, todas as pessoas que você vai encontrar, seja as pessoas que você convive da sua família, seja as pessoas que você convive no seu trabalho, seja as pessoas que você convive nos teus relacionamentos mais próximos, nos teus relacionamentos mais distantes, Você já parou pra pensar, inclusive seus pais, tá? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos parentes, distantes ou próximos, tá? Você já parou pra pensar que todo mundo, absolutamente todo mundo tem uma criança machucada dentro de si? Vou colocar uma luz aqui porque parece que tá meio escuro, né? Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Alguém me dá um feedback aí? Quem tá comigo, diga Êêêêê, por favor, por gentileza. Então, você já parou pra pensar que todos nós, nossa, opa! Ficou aparecendo uma rua. Assim vai ficar melhor, tá? Todos nós temos uma criança machucada dentro de nós que todos nós passamos por experiências lá na nossa vida. Oh, coisa boa! Êêê, moça daqui, que delícia, Gil! Que bom que vocês estão aqui, muito bom. Ficou melhor assim, né? Agora tem mais iluminação aqui pra gente conversar. Uhul! Ah, gente, quem que vai estar na vivência sábado? Deixa eu aproveitar o ensejo aqui, até porque eu sei que tem pessoas que passam um pouquinho, dão um beijinho na live e depois vão embora e assistem a live só depois, né? Não sei se quem aqui já está sabendo e quem está inscrito na vivência que eu vou realizar amanhã, amanhã às 15 horas, eu vou realizar uma vivência bem massa, online, que vai ficar gravada. As pessoas que não puderem estar ao vivo vão receber a gravação depois e vão poder assistir quando quiser. E nessa vivência, eu vou realizar uma constelação. Aliás, eu estou pensando em fazer um exercício aqui hoje. Quem for ficar comigo até mais tarde, depois me fala quem quer ser voluntário aqui pra gente fazer um exercício, pra vocês vivenciarem um pouquinho do que é essa dinâmica de constelação que eu desenvolvi e que é muito única, muito legal e todos são constelados no seu tema. O que significa isso? Todos vão tratar o seu tema individual numa dinâmica de grupo. Olha que demais isso! Então, você vai participar de uma dinâmica, nós vamos falar sobre relacionamentos de uma forma com mais tempo, obviamente, porque nós vamos das 15 até umas 17, 30 mais ou menos, nós vamos ter essa vivência amanhã e é uma vivência, então, que você vai poder olhar pro seu tema, aquele tema que tá mais aí vigente. Então, pode ser, por exemplo, uma relação de parceria que você tá iniciando, uma relação de parceria que tá pesada pra você, um relacionamento, um relacionamento que tá se repetindo, um ex-relacionamento que, de repente, tá voltando à tona aí as suas emoções, de repente, abusos nos relacionamentos. Paula, é tão louco porque a hora que eu vejo eu tô contratando abusos nos meus relacionamentos. Todos os relacionamentos que eu tenho são abusivos. Ou eu sou agressiva, eu sou impulsiva, eu sou muito forte, muito invasora de espaço nos meus relacionamentos. Então, você vai ter a chance de olhar pra isso numa dinâmica conduzida por mim que vai acontecer amanhã. e eu resolvi, gente, fazer um valor simbólico de R$65,00, um valor super simbólico, porque a ideia é que mais pessoas venham conhecer, mais pessoas venham se desenvolver com essa forma tão bonita, tão profunda e tão resolutiva, eu poderia dizer, de autoconhecimento. As pessoas que fazem esse tipo de vivência, inclusive tiveram pessoas aqui que participaram da vivência da mãe, tiveram pessoas que já participaram de alguns workshops comigo, e as pessoas me relatam que mudaram assim da água pro vinho muito rapidamente. Paula, é uma pílula mágica? Óbvio que não, né, gente? É como as lives aqui. Por que que eu falo pra vocês venham estudar comigo? E por que que eu faço eventos, tanto as lives semanais como alguns eventos aí que eu sempre vou fazendo? Porque o meu objetivo, eu sou uma educadora sistêmica, agora tá cada vez mais claro pra mim que eu sou uma educadora sistêmica. O que que significa isso? Eu escolho, através do meu servir aqui, através das minhas lives, através dos meus ensinamentos, através dos cursos que eu facilito, eu escolho que as pessoas sejam ensinadas a praticar a postura sistêmica no seu dia a dia. Por quê? Porque dessa forma, você desenvolve uma autonomia. Eu não quero, gente, de verdade, tem uma coisa na minha vida que eu não quero que as pessoas fiquem comigo por obrigação. Sabe aquela isso? Eu sou psicóloga, tá? Só que eu nunca atuei na psicologia tradicional, e isso foi uma escolha minha. Eu também fui buscando a minha verdade, né? Nós vamos falar bastante hoje dentro desse tema de como conviver com as diferenças do parceiro ou da parceira sobre a gente viver a nossa verdade, sobre a gente aceitar a nossa verdade, sobre a gente descobrir na verdade a nossa verdade. E eu descobri a minha verdade também, que eu não gostava desse movimento das pessoas dependerem de mim. Eu escolho que as pessoas fiquem por perto de mim porque eu tô estudando coisas novas, porque eu tô trazendo movimentos novos, porque a gente tá estudando, a gente tá legendando, nós estamos crescendo juntos. E o objetivo dessas dinâmicas tem exatamente essa postura de você estar ali, de você tratar algo importante teu, por isso eu entrego a gravação, porque nem todo mundo pode participar ao vivo. Aliás, gente, quem tá com essa ilusão na cabeça ainda? Ai, eu não vou assistir ao vivo, porque, ai, se eu não assistir ao vivo não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. O que que é o campo sistêmico? Eu tô me estendendo aqui nessa explicação, mas é porque vocês precisam saber disso. Quando você diz sim pra participar de uma dinâmica, na verdade, se dizer sim de participar dessa live aqui, um monte de coisa já começa a se movimentar na tua vida. Porque existe um campo muito inteligente, que ele é além do aparente, ele não tá à vista, a olho nu, que é o campo da alma. E dentro do movimento de alma, quando você diz sim pra uma vivência, por exemplo, um monte de coisa já começa a se desenrolar, porque você tá autorizando a tua alma a buscar solução. Então, mesmo que você não participe nem assista, algumas coisas vão acontecer porque você disse esse sim. Porque você está dentro de um campo de soluções e um campo de grupo ele é vinte vezes, trinta vezes, sei lá quantas vezes, mais potente do que um campo individual. Fazer uma sessão individual é maravilhoso, fazer uma mentoria individual é maravilhoso, entendeu? Porém, você estar no movimento de grupo, você exponencializa o movimento de soluções das suas questões. Então, não subestime. Eu não deveria e eu vou parar de fazer evento tão barato. Eu vou parar de fazer porque as pessoas acabam até não valorizando. É um movimento tão assim porque é muita solução que é gerada no movimento como esse. Então, enfim, sem mais delongas pra gente continuar a nossa visualização, nosso trabalho aqui que tem bastante coisa pra falar. amanhã, às 15 horas, vivência, constelando os meus relacionamentos, R$65,00 de taxa simbólica só pra ter uma energia de troca e você que ainda não se inscreveu, tem o link na bio, você fala comigo e eu vou enviar pra você. É só você fazer o pix, manda o comprovante já que eu te coloco no grupo e bora lá. 5, 6, 7, 8. Sem burocracias, tá bom? Então, quero te fazer essa pergunta. Quando você pensa, fala assim comigo, a minha verdade, faz esse exercício, pode fechar um pouquinho os seus olhos, respira fundo e traz na sua frente aí uma imagem do que significa a sua verdade, mas verbaliza aí a minha verdade. Qual é a imagem que chega pra você? Eu sei que esse exercício é profundo, tá? Pode ser que não chegue nenhuma imagem, pode ser que chegam sentimentos, pode ser que isso mexa bastante com você, pode ser que isso não faça nada com você, mas fecha um pouquinho os seus olhos e faz então a construção ou deixa chegar pra você aí uma imagem da sua verdade. O que é ser a sua verdade? O que é viver a sua verdade? Qual é a sua verdade? Gostaria que alguém aqui pudesse comentar o que que chega pra você quando você entra em contato com essa expressão a minha verdade? Vocês podem comentar? Ai, tô com a minha caneca linda que eu ganhei lá no evento da Eduz, gente. Que demais. Tá com o Jonas. Muito legal. Qual é a imagem que chega pra você quando você pensa na sua verdade? Você já parou pra pensar o que que é a sua verdade? O que que é a verdade, né, gente? Será que tá puro isso dentro de você? Quando você pensa a minha verdade então algumas pessoas podem dizer assim por exemplo Paula, dentro da questão de relacionamentos a minha verdade é que eu tenho que estar com um homem com XYZ características. A minha verdade como homem é que eu preciso estar com uma mulher que tenha XYZ características. Vamos supor que você, olha lá a Bia tá falando ali a primeira imagem que me veio na minha mente foi a minha filha uau, olha só que interessante legal. Então a gente vai construindo imagens, gente e nós vamos criando imagens do que é a nossa verdade sem parar sem refletir sem se conectar profundamente lá dentro de nós com aquilo que de fato faz sentido. quando nós nascemos eu gosto de até mostrar esse aqui quando você olha pra esse monte de bonequinhos e monte de coisinhas aqui isso aqui é o que a gente recebeu quando a gente nasceu quando você saiu da barriga da tua mãe na verdade desde a barriga da tua mãe um monte de coisa já foi sendo formada e você já foi herdando muitas coisas então você herdou uma forma de se relacionar com homens você herdou uma forma de se relacionar com mulheres você herdou uma forma de se relacionar com o dinheiro com a profissão com o sucesso você herdou uma forma de se relacionar com o seu corpo você herdou uma forma de ter doenças hein? quem aqui tem doença de família? que você fala assim Paula, você acredita que eu tenho endometriose igual as mulheres da minha família? ah, eu tenho hipotiroidismo nossa, pensando bem várias pessoas da minha família têm hipotiroidismo nossa, sabe que pensando bem todas as mulheres da minha família se separaram? ou nossa, pensando bem todas as mulheres da minha família tiveram um relacionamento ficaram casadas 50 anos, 60 anos morreram mas nunca foram felizes no casamento nossa, Paula sabe que as mulheres da minha família eu fiquei sabendo que elas só faziam sexo quando era pra engravidar depois disso elas nunca queriam fazer sexo todas elas foram traídas pelo marido então quando a gente vai recapitulando algumas coisas a gente já vai encontrando verdades que não são nossas e são verdades que já chegaram pra nós já nos apresentaram assim ô Carlos ô Bruna ô Valentina olha só vamos supor que quando você nasceu alguém te entregou uma bandeja igual essa aqui cheia de coisas e aí então eles disseram assim pra você ah menina mas pra que que você vai pensar como pensar sobre amor o que que você vai sentir nos seus relacionamentos já tá pronto aqui só pega isso aqui e vive assim tá tudo certo a gente já faz isso há anos a gente já faz isso em muitas gerações muitas gerações que a gente já se relacionou dessa forma não precisa fazer diferente não já faz assim que já tá mais fácil ah você já tá mais fácil legal aí também vou me parecer com a minha família todo mundo vai me amar porque eu vou ser igual a eles ah gostei vou pegar isso aqui pra me relacionar então casamento vai ser assim assim pra mim gostei todos os meus relacionamentos que eu tiver vão ser igual da minha família cheque ok nossa gente dinheiro ai eu tava pensando que eu queria ser milionária que eu queria ser bilionária que eu queria viajar o mundo que eu queria fazer palestras que eu queria escrever livros que eu queria ter um carro bem top assim um carro esportivo maravilhoso uma lamborghini um sei lá um porsche uma porsche né uma porsche etc etc mas aí a tua família fala assim ai sua louca não olha aqui ó já tem um jeito de você se relacionar com o dinheiro pra que isso para de viajar tá aqui tá prontinho é só você fazer igual olha aqui ó deu certo olha quantas pessoas nasceram a partir disso você só nasceu por causa da forma que a gente se relacionava ali porque na verdade se você for diferente disso aqui de repente você não vai parar de fazer parte da nossa família boba não faz isso não tá aqui ó já tá prontinho não precisa gastar energia do cerebral aí pra você pensar numa forma diferente de viver a sua vida financeira check você entende aí nós vamos pegando ah e o que eu vou pensar sobre mulheres ah mulheres na nossa família elas são submissas elas são é elas sempre baixam a guarda pro homem elas tem que fazer tudo que o homem quer etc etc ah legal então eu vou pegar essa forma de me relacionar porque já é mais fácil ou ah não as mulheres da nossa família elas são guerreiras elas que cuidam do dinheiro da família se as mulheres da nossa família não fossem tão guerreiras a gente tinha morrido de fome porque os homens não conseguiram trabalhar os homens da nossa família são homens depressivos são homens que sei lá que aconteceram várias coisas que morreram cedo que tiveram doenças etc então as mulheres tiveram que ser guerreiras ah não então eu vou ser mulher guerreira também porque já é mais fácil já tá pronto essa forma de se relacionar com a vida então gente nós em essência nós em essência escreva isso aí tá nós não aprendemos a olhar pra nós não aprendemos a refletir profundamente com centramento e com presença sobre o que é a nossa verdade e com verdades impostas com verdades herdadas com verdades adquiridas pelas pessoas da onde você conviveu da cultura da onde você mora da onde você morou da onde você foi cuidado principalmente na sua primeira infância com todas essas bagagens você simplesmente vai pra vida imponente e imponente no sentido arrogante como se somente a sua forma de se relacionar com a vida fosse a melhor forma fosse a forma correta essa explicação ela faz sentido pra vocês vocês conseguem estar comigo aqui e compreender o que eu tô trazendo aqui pra vocês me falem aqui nos comentários como que chega essa explicação pra vocês faz sentido eu tô montando um campo aqui pra gente olhar juntos muito verdade né então com todas essas questões nós temos também a nossa criança machucada como eu trago bastante aqui pra vocês Paulo por que você fala tanto de criança machucada porque com todos os traumas que a gente tem do nosso passado das nossas vivências com nossa mãe com nosso pai com os nossos cuidadores que são coisas que nós vivemos tá por que eu digo e afirmo que são coisas que nós vivemos porque todos nós tivemos uma experiência de hostilidade dentro da barriga da nossa mãe por mais que a nossa mãe tenha querido nos fazer todos nós tivemos uma experiência de se sentir abandonados pela nossa mãe pelos nossos cuidadores por que? porque quando os nossos cuidadores se afastavam de nós a gente não tinha cognição pra entender que eles iam voltar então isso gerou uma marca em nós ok todos nós temos culpas que vieram por a gente achar que a gente atrapalhou o relacionamento de casal dos nossos pais por a gente achar que atrapalhou os sonhos de carreira da nossa mãe do nosso pai todos nós temos muitas questões que foram vividas lá atrás e que eu vou chamar como três dores básicas que é a rejeição o abandono e a culpa baseado nisso a nossa criança mais essas memórias da nossa família de origem que eu mostrei ali pra vocês que tem as heranças que vieram lá das histórias de família todos nós temos uma pedagogia sistêmica que nada mais é do que uma forma mais conhecida da nossa família se comportar há anos e anos e anos gerações que a gente já pegou pronto então quando nós vamos ter um relacionamento e mais uma vez eu digo aqui pra vocês relacionamento nós não vamos falar só de relacionamento de casal eu quero que você entre em contato com todos os relacionamentos e eu quero inclusive que você perceba aproveitando essa live abre aí dentro de você qual é o tema qual é a dor qual é a questão que está em aberto que está dolorida que está te paralisando em relação a relacionamentos e que você não tinha parado pra pensar ainda por exemplo às vezes você está trabalhando com alguém que já não faz mais sentido de repente você tem um colaborador uma colaboradora que já não faz mais sentido pra você mas está fazendo hora extra com essa pessoa por que você está fazendo isso e hoje nós vamos prestar atenção na intenção porque a verdadeira intenção é aquela que está além do aparente é aquela que está no nosso inconsciente é aquela que veio lá de trás e que muitas vezes a gente por não ter consciência a gente não consegue resolver entende? por que que muitas pessoas não conseguem sair de um relacionamento abusivo por exemplo a pessoa está lá ela está num relacionamento abusivo ela sabe que um relacionamento é abusivo ela abusa ela é abusada tem momentos que ela percebe que ela mesma é o vilão da história tem momentos que ela percebe que ela mesma é o vilão muitas vezes ela é a vítima da história ela percebe isso mas ela não consegue sair desse relacionamento ou mesmo numa empresa ela trabalha e o chefe dela faz um abuso moral com ela os colaboradores que trabalham com ela os parceiros de trabalho os colegas de trabalho fazem abuso moral com ela mas ela não consegue sair disso por que que não consegue sair disso? peguei até as cartinhas aqui porque as cartinhas vão nos auxiliar com consciências também eu gosto bastante de pegar essas cartinhas inclusive gente essas cartinhas são de minha autoria tá? e você também pode ter aí na sua casa mas aí depois a gente fala mais sobre isso para quem quiser então qual é a verdadeira intenção de eu estar nessa relação? escreve essa pergunta que essa pergunta ela vai nortear qualquer movimento de cura que você desejar qualquer movimento de cura quando você está numa relação pesada pergunte-se qual é a verdadeira intenção por trás de estar nessa relação de me manter nessa relação quando você está sendo uma agressora um agressor pergunte-se qual é a verdadeira intenção de eu estar sendo um agressor uma agressora quando você está numa relação de abuso moral no trabalho pergunte-se qual é a verdadeira intenção porque todos nós estamos a serviço dessas memórias todo o que é estar a serviço é inconscientemente programado para fazer igual só que essas memórias não são nem nossas lembra que eu estava falando aqui para vocês qual é a sua verdade qual é aquilo que realmente faz sentido para você a gente nem sabe hoje de manhã eu fui convidada a meditar isso e eu comecei a pensar eu falei nossa agora em 23 do 6 de 2023 olha que data bonita dia 23 do 3 do 6 de 2026 é que com quase 43 anos de idade eu estou começando a viver a minha verdade Paula você está louca mas você falou que você faz constelação como cliente há 11 anos você é psicóloga desde 2002 que eu me formei em 2002 quantos anos faz senhor da glória vai fazer 20 anos 21 anos que eu sou formada em psicologia e mesmo assim eu tenho questões pesadas mesmo assim eu estou olhando para a minha vida e percebendo que agora com quase 43 anos de idade que eu estou tendo coragem de olhar para a minha verdade e bancar a minha verdade por que isso acontece porque todos nós queremos ser vistos como importantes escreve isso que isso é uma chave muito poderosa a nossa verdadeira intenção aquela mais profunda que está inconsciente que está movendo a nossa forma de se relacionar com a vida e com as pessoas de todos os nossos tipos de relacionamento está em eu quero ser importante em algum momento da minha trajetória principalmente na minha primeira infância que eu vou chamar de concepção a 7 anos de idade eu achei que eu não era importante o suficiente eu achei que eu não era amada o suficiente eu achei que tinha alguma coisa de errado comigo eu achei que as pessoas não iam me amar se eu não fizesse um personagem então todos nós criamos um personagem para que a gente pudesse ser visto sentido amado percebido e esse personagem pode ser uma vítima esse personagem pode ser um vilão esse personagem pode ser um herói embora todos nós temos as três personalidades tá? vítima, herói e vilão todos nós temos vai ter momentos que você vai ser o vilão vai ser o agressor tem momentos que você vai ser a vítima vai ficar ali na passividade das coisas ou se sentindo vítima tem peraí tem momentos que você vai se sentir o herói e hoje eu percebo que nós estamos vivendo uma geração tá gente aqui a maioria das pessoas que vão me assistir vão ter aí entre seus 30 e 50 anos a maior parte das pessoas que me assistem tem essa idade tá? tem pessoas mais novas tem pessoas mais velhas mas a maioria das pessoas tem essa idade o que que acontece nós somos uma geração de mimados nós somos uma geração de pessoas com baixíssima tolerância à frustração nós somos uma geração de sozinhos que fazemos um drama tá? isso eu sei porque eu atendo muito em consultório eu não tô brincando eu sei do que que eu tô falando isso é de vivência mesmo laboratorial inclusive de mim mesma nós somos uma geração de dramáticos que ficamos sozinhos por quê? inclusive quando estamos no relacionamento de casal tá? inclusive quando estamos em grupos de amizade nós nos sentimos absolutamente sozinhos ou absolutamente dependentes de uma ou outra ou a gente se faz com uma capa pra ninguém acessar porque nós temos um trauma de termos achados que ninguém nos amava que nós somos abandonados porque nós somos uma geração de pais que foram embora de mães que foram embora e deixaram a gente com a avó de mães que ficaram tá inaudível? meu Deus mais alguém não tá me ouvindo? peraí então ó meu Deus deixa eu tirar o fone aqui ele tá oi 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 vocês tão me ouvindo gente? alô alô oi oi tá normal? ah tá então de repente é o da nossa colega ali daí eu achei que tivesse alguma coisa errada ai que bom assim vocês interagem comigo ah gratidão gratilusa mas percebem isso comigo gente? que gostoso vocês aqui ai que bom gente agora eu tô me sentindo aqui ó eu também tenho minha criança desejosa de ser vista amada e importante que legal né? então nós somos uma geração de pessoas com baixa tolerância tolerância a frustração e de onde vem isso? os nossos pais os pais da nossa geração gente eles fizeram uma promessa maldita que eu chamo assim respeitosamente e carinhosamente uma promessa maldita deles não serem como os pais deles porque se você for pegar as gerações antes de nós se a gente for olhar aqui na árvore genealógica fiz uma árvore bem simplista aqui é você aqui são seus pais e aqui são os seus avós se você for pegar os teus avós provavelmente foi aquela geração não todos tá gente? eu nunca vou falar que todos foram mas provavelmente a geração dos teus avós já foi aquela geração que teve que fugir de algum país pra poder sobreviver já foi uma geração que teve que ficar às vezes num casamento forçadamente sem gostar e tudo mais porque não podia separar era muito feio não tinha o que fazer eu atendo pessoas por exemplo eu atendi uma pessoa uma vez que ela olha que louco isso a minha cliente com mais ou menos 40 anos de idade ela ela teve ela viveu um relacionamento abusivo bem complexo por alguns anos e e aí eles fizeram uma viagem uma vez foram pra Europa e lá na Europa ela percebeu que ela não queria mais e foi muito louco porque ele decidiu ficar lá e ela decidiu voltar pro Brasil e ela ali eles finalizaram o relacionamento ela veio pro Brasil conheceu uma outra pessoa que era muito mais compatível com ela conectada com ela um relacionamento bacana um relacionamento leve um relacionamento saudável segundo ela dizia obviamente e quando ela chegou pra mim ela falou Paula mas eu tenho um grande problema eu não consegui finalizar a união estável eu ainda estou com um documento assinado de união estável lá com aquele com aquele homem que está lá na Europa e eu não consigo falar com ele eu tenho muito medo de falar com ele pra gente romper essa união estável porque o meu atual namorado quer casar e eu não posso casar gente olha que loucura ela estava impedida de casar com uma pessoa que fazia bem pra ela que estava super legal etc por quê porque ela ainda tinha uma união estável com o relacionamento lá de trás e aí então eu digo pra ela mas me conta ele realmente não quer fazer a dissolução o que ele fala sobre isso vocês já conversaram sobre isso vocês vão pasmar como diz o outro pasmem o que ela me respondeu não ele quer ele já até pediu pra eu ver os documentos mas eu não consigo aqui tem uma dica importante Paula como que eu sei que eu tenho um problema sistêmico você vai saber que você tem um problema sistêmico você deve vir por uma constelação inclusive amanhã tem vivência fica a dica pra quem chegou agora amanhã tem vivência com constelação em grupo tá às 15 horas e depois você pode falar mais comigo pelo direct como que eu sei que eu tenho um problema sistêmico quando eu já sei o que fazer quando eu sei qual é o comportamento que eu tenho que ter mas eu não consigo parece que tem algo mais forte do que eu que me impede de fazer aquilo que era o caso dela e aí então nós fomos constelar aquilo o que é constelar? por exemplo eu coloquei aqui os bonequinhos isso aqui é uma das formas de constelação a gente coloca no campo algumas peças que representam as pessoas que representam as pessoas e situações envolvidas e aí então nós vamos conversando sobre isso e ampliando a consciência muitas vezes com as cartinhas inclusive né e aí o que que aconteceu? quando a gente colocou me deu vontade porque daí quando a gente tá quando eu sou a facilitadora a gente vai tendo algumas intuições por quê? porque lógico eu sou treinada pra isso eu já aprendi isso eu já estudei pra isso então me veio uma intuição eu coloquei uma fila de bonequinhos que representava as mulheres da família e uma fila de bonequinhos que representava os homens da família e aí eu pedi pra ela eu peguei peças como por exemplo peças assim que não tinham um rostinho e eu falei pra ela vamos supor essa peça aqui era a questão da união estável e essa peça aqui era a questão do abuso da dor desse relacionamento abusivo tá? do contrato de abuso porque inclusive ela finalizou entre aspas a relação de casal abusivo mas ela criava abuso no trabalho então os chefes dela abusavam dela no sentido de explorar que ela fizesse as coisas então ela trabalhava até mais tarde ela tava com burnout ela veio pra mim dar psiquiatra pra gente poder trabalhar então olha só quantas coisas né gente perceba quantos emaranhamentos a gente tem o que são emaranhamentos? são essas misturas de coisas que vem pra nossa vida e a gente vai reproduzindo isso em tudo porque você vai reproduzir as suas questões nos teus relacionamentos com você mesmo com as pessoas com quem você trabalha com as pessoas da tua casa dos teus arredores com os teus relacionamentos inclusive relacionamento de casal então aí quando eu entreguei aqui tava a fila dos homens e aqui tava a fila das mulheres tá? eu coloquei ali várias gerações quando eu entreguei pra ela esse coraçãozinho aqui representando o porquê que ela tava travada de não conseguir finalizar a união estável ela entregou isso aqui pra avó materna pra mãe da mãe e ela entregou o abuso pra uma quarta geração que seria pai avô bisavô tataravô ela entregou pro tataravô lá da linhagem do pai e o que que é legal disso? eu falei pra ela entrega e aí eu pergunto pra ela me conte sobre a sua avó materna porque daí ela nem sabia que era avó materna porque eu tinha colocado os bonequinhos ali e não tinha falado pra ela o que que era gente olha que demais que é isso porque isso é o campo inclusive quem fala paulo não vou participar da vivência porque não vou poder ver ao vivo tá ignorando o campo gente o campo tá trabalhando só que a gente tá nessa live hoje aqui tem um monte de coisa que você não vai entender que você não vai conectar mas que você vai resolver porque você tá nessa live imagina num campo de vivência com constelação é muito forte tá ok então ela entrega pra avó materna e quando eu pergunto pra ela me conte o que que é tua avó materna o que que você pode me falar sobre a sua avó materna ela até me arrepia de lembrar foi muito legal ela diz assim pra mim a minha avó materna ficou casada com meu avô até morrer e ela não suportava o casamento mas ela verbalizava eu não suporto esse homem eu não suporto estar casada mas eu prometi até que a morte separe e eu não vou me separar percebe a ligação aqui então o que que tava acontecendo com essa com essa pessoa ela estava honrando a dor da avó não se separando como a avó não se separou ela comprou uma verdade percebe isso comigo gente nós estamos falando sobre como conviver com as diferenças do seu parceiro e do seu parceiro você deve falar assim meu Deus a Paula tá louca porque ela tá me falando uma constelação que não tem nada a ver com a história gente como que a gente vai viver livre nos nossos relacionamentos se a gente tá emaranhado com questões que não são nossas ela estava ela estava obrigada a não se separar porque inconscientemente ela achava que ela tinha que viver a mesma dor que a avó entende isso comigo fecha as contas aí pra você dá um bingo dá um clique dá um insight poderoso e fala yes é isso gente do céu olha que demais então quantas coisas você está vivendo na sua vida que você está vivendo uma dor de alguém você está vivendo alguém que não pode se separar você está vivendo alguém que foi abusado que foi vitimado você está vivendo uma relação você tá sendo um agressor uma agressora na tua relação mas isso não mas isso não é você você está vivendo um peso no teu relacionamento profissional por exemplo mas isso não é você se você parar pra refletir não é a sua verdade mas você está vivendo isso e isso é mais forte do que você por quê? porque existe uma ligação de você com as histórias da sua família e além disso uma questão das tuas dores desde criança que nós vamos chamar principalmente como eu disse aqui pra vocês rejeição abandono e culpa porque com essas três dores como que essa criatura vai ter coragem de se separar ela vai falar se eu me separar ninguém mais vai me amar por quê? porque na minha família as mulheres elas são vistas sentidas amadas valorizadas são feitas de importante quando elas ficam num relacionamento até que a morte o separe então existe um troféu é como se fosse um troféu querida você ganha esse troféu aqui tá? por você ser igual as mulheres da sua família ficar num relacionamento até morrer percebe? e olha só o abuso ela entregou lá pra quarta geração eu já vou ver Lê que eu já vi que você fez uma pergunta aqui eu já vou responder o abuso ela entregou lá pra quarta geração que seria o tataravô lá por parte da linhagem do pai eu não identifiquei pra ela se era o tataravô ou do lado da avó ou do lado do avô nada eu só deixei ali os bonequinhos e ela entregou aí eu pergunto pra ela me conte sobre a quarta geração de homens da família do teu pai o que que você pode me falar quando vem a palavra tataravô dela o meu tataravô por parte do meu pai da linhagem do avô ele lutou em guerras e ele foi muito cruel ele matou muitas pessoas olha só então o que que tava o que que tava acontecendo Bert Hellinger o autor das constelações familiares ele diz o seguinte que nada nem ninguém pode ser excluído mesmo que uma pessoa tenha sido muito cruel ela não pode ser excluída a gente não precisa conviver tá gente isso aí é uma uma das coisas que mais gera confusão na constelação familiar que muita gente acaba falando que o Bert Hellinger inclusive é amigo dos assassinos dos perpetradores dos abusadores não tem nada a ver uma coisa com a outra o que que Bert Hellinger percebeu que existe uma lei chamada lei do pertencimento que diz que tudo e todos que fizeram parte de um sistema tem o direito de pertencer não tem como a gente excluir as pessoas por isso que inclusive não existe ex-namorado ex-marido ex-mulher tá ex-chefe ex-is não cada um tem o seu lugar dentro de uma história tá então eu tive o primeiro marido segundo marido terceiro marido entende primeiro namorado segundo terceiro vigésimo não importa primeiro CNPJ segundo CNPJ terceiro CNPJ tudo tem o seu lugar e tudo faz parte quando a gente exclui algo alguém vai lembrar disso só que a pessoa vai lembrar disso lá na frente pode ser um filho pode ser você pode ser um parente vai lembrar disso pra tentar incluir só que como tudo isso é inconsciente não é um movimento de clareza então muitas vezes a gente faz esse processo de incluir vivendo uma dor semelhante ou a dor que aquela pessoa que foi excluída causou ou a dor que aquela viveu que aquela pessoa excluída viveu então casos como a pessoa morreu no hospital psiquiátrico e nunca ninguém falou dele eu tenho uma cliente assim ela se tornou psiquiatra ela virou uma lutadora da causa das pessoas que tem transtornos psiquiátricos aí depois que ela já era psiquiatra há anos que ela foi descobrir que a tia dela tinha sido uma tataratia alguma coisa assim tinha sido internada em um hospital psiquiátrico ninguém falava dela ela morreu lá sozinha como uma indigente então percebe as ligações que a gente vai fazendo e nesse caso dessa cliente existia esse homem que era um abusador que era um agressor lá de uma x geração da quarta geração provavelmente e ela se lembrou dele e o que ela estava fazendo ela estava por amor lealdade inconsciente inconsciente grifa isso precisa não confundir a tua cabeça ela estava se permitindo ou melhor se obrigando a estar em relacionamentos abusivos que é como se ela fizesse uma compensação da dor desse homem da dor das vítimas desse homem e ela fizesse ele ser lembrado e o que aconteceu quando ela entregou pra ele falou não pera lá o que a gente faz na constelação que é o que nós vamos fazer amanhã inclusive na vivência tá e gente a vivência a constelação que eu faço lá todo mundo é constelado no seu tema uma metodologia que eu desenvolvi que é muito legal que faz parte da solução que a lei perguntou aqui como romper esse padrão tá é a gente fazer essa entrega e a gente faz essa entrega numa constelação então por exemplo nós fizemos um movimento dela ir lá e falar querido vô querido tatravô essa dor é tua querido tatravô quem provocou esse movimento de dor nessas famílias que você assassinou foi você não fui eu eu não preciso expiar sua dor expiação é um termo que o Bert também traz pra nós o que é expiação esse movimento inconsciente da gente cuidar da culpa do outro entende então por exemplo esses dias eu fiz uma constelação que uma bisavó foi aborteira ela abortou 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 aí o que aconteceu na pessoa que estava sendo constelada ela não consegue engravidar então ela estava espiando através de não conseguir engravidar ela estava espiando a culpa dessa bisavó então na constelação a gente vai lá e devolve querida bisavó você fez não eu essa culpa é tua essa questão é tua essa violência foi você que fez não eu eu não preciso pagar pela sua dor como eu estou sendo arrogante aqui em achar que eu posso cuidar da tua dor então humildemente eu devolvo a sua dor pra você humildemente eu devolvo essa questão pra você humildemente eu devolvo essa culpa pra você e no momento em que eu faço essa devolução em que eu libero isso aí eu fico mais leve imediatamente entende? então veja ela foi lá e entregou pra vó aquela questão vó você não pode se separar você escolheu não se separar você escolheu viver infeliz até o final e não importa porque que você escolheu viver infeliz até o final porque eu não tô aqui pra te julgar e gente quer saber uma forma de acabar com qualquer relacionamento quer saber uma forma de acabar com a sua vida de não viver a sua verdade de viver sempre com pesos emaranhamentos e repetições de padrão julgue as pessoas julgue os outros como errado não respeite as diferenças de pensamento de sentimento de histórias isso vai deixar você absolutamente vinculado às repetições de padrão na dor pegaram essa questão aqui comigo por que que isso acontece porque a gente precisa aprender a respeitar pra que a avó foi o certo pra ela ah mas minha avó reclamava gente as pessoas reclamam porque as pessoas são viciadas em reclamar entenda escreve isso aí você quer ter bons relacionamentos escreve isso aí agora alguém que reclama não quer mudar a pessoa que quer mudar ela não precisa nem reclamar ela pode até reclamar mas a hora que você oferecer ajuda pra ela ela vai fazer o que se requer ela vai pagar o preço que se requer pra ela mudar de vida eu tô pagando vários preços que se requer pra mudar de vida por que? eu quero mudar só que teve vários momentos da minha vida que eu não paguei o preço que eu não dava conta então as vezes a gente precisa inclusive reconhecer que a gente não dá conta de mudar tá tudo certo entendeu? mas quem reclama não quer mudar e quando você quer mudar o outro você invade o espaço do outro você entra num movimento de absoluto desrespeito porque cada um tem a sua verdade cada um tem a verdade possível para si vamos escrever isso? cada um tem a sua verdade e cada um tem a verdade possível para si em cada tempo de vida então naquela aquela avó o que era certo pra ela era permanecer no casamento mesmo que fosse um casamento infeliz ela não dava conta de se separar se separar pra ela seria morte porque ela ia contra todos os valores dela ela ia contra todas as verdades dela pra ela casar até que a morte o separe era a única forma possível então pra ela tá certo quando eu entendo isso gente eu tô falando fazendo esse movimento com vocês olhando além do aparente olhando pra família primeiro porque daí fica mais fácil da gente chegar num relacionamento de casal fica mais fácil a gente chegar num relacionamento com pares com os nossos relacionamentos atuais percebe? porque daí eu já crio eu desenvolvo primeiro um respeito uma misericórdia sistêmica como eu chamo porque daí quando eu respeito a história que veio antes de mim eu consigo olhar pro meu parceiro e falar assim opa pera lá ele está vivendo uma verdade diferente da minha eu dou conta isso é ferramenta inclusive eu prometi que nessa live eu ia falar de ferramenta então já anota aí como conviver com as diferenças do parceiro primeiro ponto é olhar pro meu parceiro pra minha parceira que pode ser de trabalho pode ser um sócio pode ser colaborador pode ser um relacionamento de casal mais uma vez eu repito porque relacionamentos são todos os relacionamentos entendeu? isso eu não vou aprofundar a questão de dinheiro e profissão ainda porque senão fica muita coisa nós vamos começar a falar isso a partir da semana que vem dos nossos relacionamentos com os nossos frutos tá? filhos e frutos mas enfim quando eu olho pro meu parceiro por exemplo respeitando igual pera lá primeiro porque que eu atraí esse parceiro? eu tô aqui com o campo e acabei não mostrando pra vocês né? vocês conseguem enxergar aqui ó o que que é um relacionamento de casal? ou um relacionamento qualquer que você eu não sei qual relacionamento que você vai olhar agora tá? mas um homem encontra uma mulher aparentemente se gostam aparentemente deixa eu colocar assim pra peraí pra olhar melhor aqui então vamos lá um homem e uma mulher se encontram e aparentemente a primeira vista eles se olham pelo cheiro pela aparência pela roupa pelo tipo de comportamento ali superficial e se conectam a partir disso começa a existir um movimento de alma o que que é um movimento de alma? são as lealdades e as coisas que nós estamos que a gente prometeu lá pra nossa família de origem que a gente ia fazer igual a eles sabe assim ai mulheres da minha família eu vou receber abusos nos meus relacionamentos igual vocês pra eu ficar parecida com vocês tá? ó eu vou arrumar um homem que me trai pra eu ser traída igual vocês foram ou ó eu vou trair porque eu não admito que vocês vocês foram traídas e eu não vou ser traída então eu vou trair pra garantir que eu vou fazer vingança por vocês tudo isso são movimentos que são inconscientes e que em algum lugar dentro de nós as vezes a gente fez até verbalmente mesmo a gente fez claramente eu tenho uma cliente que ela fala que ela ela destrói os homens ela não quer nem saber homem pra ela é objeto porque as mulheres da família dela foram muito humilhadas e ela vai humilhar os homens ela colocou isso como missão de vida e tá tudo certo é só uma forma de viver entendeu? então as vezes a gente também tem que entender que é só uma forma de viver e você pode viver com a tua com a tua verdade aí seja livre tá? mas quando isso te causa dor você vem buscar ajuda e a gente vai trabalhar nisso que é o que a gente tá fazendo aqui mas enfim então um homem e uma mulher eles se encontram à primeira vista é essa paixão é esse esse corpo né o cheiro e tudo mais que são as características aparentes porém além do aparente cada um vem com as suas bagagens vocês conseguem perceber que eu coloquei vários aqui ó desse homem tem várias questões aqui que são as questões que ele herdou e aqui são as questões dessa mulher e também tem a criança machucada de cada um eu coloquei um pequenininho aqui ó vou colocar aqui ó uma criança machucada aqui e vou colocar uma criança machucada aqui o que que é a criança machucada é essa que passou desde a concepção passou por dores quando tava dentro da barriguinha da mamãe por dores quando nasceu por dores quando aprendeu a falar e ouvir as coisas então todo mundo tem isso aqui aí o que que acontece vocês perceberam que eu coloquei essa essa cordinha aqui por que que eu coloquei essa cordinha justamente porque é isso aqui que acontece na verdade eu poderia até fazer assim ó maior e mais amplo olha só é isso aqui que acontece por isso que tem uma frase aqui nas cartinhas que diz você não se casa apenas com a sua família com o homem ou com a mulher você se casa olha a minha intenção determina o resultado apareceu aqui você se casa com a família do cônjuge você se casa com o sistema do cônjuge então quando um e o outro se encontra quando eles decidem ok legal gostei de você gostei de você vamos ficar junto isso pode ser só uma noite que às vezes concebe um filho né isso pode ser em vários tipos de situação mas vamos supor que aqui eles vão desenvolver um relacionamento de casal que pode ser o seu caso tá ou um relacionamento de sociedade por exemplo ok aí nesse momento eles falam assim tá bom mas ó eu preciso te contar que eu tenho esse checklist aqui de coisas pra repetir da minha família eu na verdade eu me alinhei aqui com traição com dor disso dor de aborto sei lá um monte de dor lá que você se alinhou com a sua família e eu não vou seguir com você se você não me ajudar a viver essas dores aí a pessoa ai que legal que maravilha porque eu também tenho várias dores tá aqui o meu checklist olha como é complementar adorei então vamos lá porque ó se você precisa ser abusada eu tenho agressores na minha família eu posso ser o seu agressor preferido você precisa ter aborto eu tenho problema de fertilidade sabe assim ah você precisa falir e eu adoro construir coisas gigantes e depois perder tudo então pô fechou por isso que eu chamo carinhosamente de contrato maldito entendeu por quê porque aí nós vamos viver a programação herdada então nós estamos absolutamente emaranhados não é mais esse homem eles podem até sair daqui ó vai ser essa criança com essa criança que vão se relacionar são essas histórias com essas histórias que vão se relacionar e é por isso que eu estou aqui ó eu provei por vários vários tipos de argumento aqui até agora eu provei pra vocês que não existe pureza na sua verdade você é impossível que peraí deixa eu ajeitar aqui melhorou? peraí é impossível que você viva uma vida livre de fato com a sua verdade sem uma intenção distorcida inconsciente de lealdade de repetição de padrão enquanto você não se trata Paula por que que você fica fazendo um monte de live por que que você explica essas coisas pra gente por que que você dá tanto conteúdo pra gente por que que você fez olha meu Deus eu abri um negócio aqui e aí aqui ó você não se casa apenas com seu cônjuge mas com toda a família tá e eu abri uma outra cartinha aqui mas ela ela saiu aqui foi muito legal que é uma que eu gosto muito que diz ah essa aqui é boa também que é a cartinha que fala aqui não peraí aqui muitas vezes a boa solução é difícil pois nos faz perder a importância então quando a gente tá diante de uma questão pesada de relacionamento quando nós estamos diante das diferenças do nosso parceiro a gente pega a nossa criança mimada a nossa criança machucada que tem um monte de dor um monte de trauma um monte de questões e a gente olha pro outro e não consegue respeitar que o outro tem uma forma diferente da nossa de viver que o outro também tem as bagagens que o outro também tem as questões tem as memórias tem os traumas também tem uma criança machucada entende e aí então a gente não consegue exercitar isso aqui que é o princípio do respeito sistêmico gente nós só conseguimos conviver com as diferenças se nós conseguimos respeitar a dor do outro se nós conseguimos respeitar que as coisas do outro são as possíveis pra ele e quando nós conseguimos nos conhecer e nos respeitar talvez a gente possa fazer até o caminho inverso disso eu não consigo respeitar o outro enquanto eu não me respeito até porque nós nos relacionamos com as pessoas através de neurônio espelho o que que é neurônio espelho? sou eu espelhar a minha dor em você e você me devolver ela de alguma forma é assim que as dores estão sendo reproduzidas nos nossos relacionamentos então eu tenho uma ferida aberta aqui lá com a minha mãe eu vou usar o meu parceiro pra fazer eu sentir aquela dor até porque é uma dor conhecida entende? então a gente está o tempo inteiro enquanto nós não estamos conscientes e Jung já dizia isso que enquanto nós estamos inconscientes nós vamos viver a nossa programação herdada que é o destino o que que é o destino? é essa programação herdada é essa programação que já está pronta essa pedagogia sistêmica que já está lá 5, 6, 7, 8 queridinha é só você fazer assim não precisa fazer nada diferente entende? e o contrário é verdadeiro então quando eu pratico isso aqui eu não entendo o seu porquê mas eu escolho respeitar o que é possível pra você e me afasto com respeito inclusive esse se afastar tem muitas pessoas que me perguntam Paula, então eu tenho que terminar um relacionamento quando a gente tem diferenças? não necessariamente muitas vezes você vai permanecer num relacionamento de casal com as diferenças mas para que esse relacionamento não se torne um relacionamento abusivo ou não fique mais abusivo do que já é e que você não se torne uma abusadora uma agressora ou não se faça de vítima ali ou até se torne verdadeiramente uma vítima dessa relação uma codependente dessa relação que a maioria das relações estão assim, tá? eu tenho atendido muitas pessoas com questões de relacionamento de casal e eu tô pra te dizer que eu criei uma porcentagem ontem que pelo menos 70% dos relacionamentos estão absolutamente doentes principalmente porque as pessoas não respeitam as diferenças a gente não aprendeu a viver interessante ponto de vista a gente não aprendeu a entender que cada um funciona da maneira possível de funcionar a gente não aprendeu a se respeitar a gente não aprendeu a se amar de verdade gente o princípio do bom relacionamento com qualquer pessoa com qualquer situação da tua vida é o auto amor sem auto amor sem auto percepção sem auto respeito não tem como você respeitar outra pessoa porque você vai tratar o outro como você se trata e você vai escolher pessoas que vão tratar você como você se trata pega isso ó, então eu trato o outro como eu me trato e eu vou escolher inconscientemente pessoas que vão me tratar como eu me trato então se você tem uma pessoa carrasca com você você tá sendo carrasca com você se você não respeita as suas opiniões as suas aquilo que faz sentido pra você você não vai respeitar o do outro e você vai encontrar alguém que não vai respeitar você fica claro isso gente isso tem que ficar claro porque é isso que vai fazer a diferença amanhã nós vamos constelar na vivência sim gente quem não se inscreveu na vivência 65 reais é um valor simbólico que é pra todos estarem comigo é inadmissível ai não vou poder estar ao vivo pelo amor de Deus não não deixa de receber isso é uma incapacidade tua de receber presentes da vida é uma incapacidade tua de receber presentes da vida você não está de braços abertos pra receber presentes porque nós vamos ter uma constelação onde todos vão ser constelados no seu tema e se você assistir depois você vai ter a mesma qualidade de aproveitamento eu desenvolvi uma metodologia que é incrível eu tenho uma fala e eu vou enaltecer isso sim eu tenho uma fala em que quando as pessoas me assistem depois elas dão bom dia elas dão boa tarde desde 2015 e 16 quando eu comecei a fazer meditações guiadas com a minha voz as pessoas falam parece que eu estou sentada do lado então sai desses implantes distratores ó vamos destruir descriar todos os implantes explantes distratores agendas ocultas e secretas que impedem você de receber presentes curas transformações que vão levar você para um outro nível de autoconhecimento de relacionamentos de sucesso e prosperidade pode POC pode falar aí mesmo que você não entenda o que é tá é simplesmente assim gente olha vamos vamos olhar um caminho que acabou vindo aqui agora primeiro a minha intenção determina o meu resultado ah Jeff que delícia cartinhas maravilhosas bom dia também oi Isa então a minha intenção determina o meu resultado o que significa isso então fazendo um resumo do que a gente viu na live de hoje até porque nós vamos caminhar para a finalização aqui agora tá significa que nós temos muito mais coisas inconscientes desmovendo os nossos comportamentos os nossos relacionamentos do que a gente tem consciência então eu me pergunto verdade qual é a minha intenção aqui quando eu tô brigando tanto quando eu tô abusando quando eu tô sendo a vítima quando eu tô me perdendo nos meus relacionamentos quando eu tô xingando ou qualquer outra coisa que você possa estar vivendo aí nas suas relações qual é a minha intenção aqui aí vem você não se casa apenas com o seu cônjuge mas com toda a família e aí eu mostrei esse campo aqui pra vocês onde nós vemos não só o casal como as crianças de cada um e também as histórias de família e um barbante ali unindo tudo pra mostrar que nós temos coisas muito mais complexas só que estão inconscientes e foram herdadas na memória celular foram herdadas lá nas questões de família e elas não estão claras pra gente muitas vezes nós vamos viver igual eu contei alguns casos quem chegou agora pode assistir a gravação dessa live tá e como eu contei pra vocês muitas vezes a gente tá vivendo a dor a gente pegou uma dor lá de uma avó de uma tataravó de um bisavô etc como se aquela dor fosse nossa a gente não consegue viver a nossa verdade a gente não consegue estar presente naquilo que de fato faz sentido pra nós e a gente vive relações que são cópias dessa programação dessa pedagogia sistêmica dessa forma conhecida da nossa família de se comportar sim e então nós viemos com muitas vezes a boa solução é difícil pois nos faz perder a importância aqui a lei do pertencimento é trazida a nossa consciência por quê? porque muitas vezes a gente só está se relacionando com as pessoas e a gente engole sapo a gente se anula ou a gente é radical inflexível são dois extremos que normalmente a gente vive não, não preciso de nada não preciso de ninguém fico sozinha mesmo dane-se tudo e todos e aqui vai ser só do meu jeito senão não fica perto de mim radical toda vez que você tá radical gente você tá numa criança machucada você tá buscando ser importante você está buscando ser visto sentido amado igual uma cliente mandou pra mim ai Paula entrei agora numa causa de pensão e eu vou fazer de tudo uma cliente advogada eu vou fazer de tudo não quero nem saber porque essa pessoa vai ter que pagar eu disse pra ela meu amor entendo uma coisa problema de pensão nunca é sobre dinheiro o homem que não paga pensão existe algo além do aparente na relação de casal dos dois não vou me aprofundar nisso se a gente pode falar melhor depois inclusive amanhã na vivência a gente pode trazer um pouco sobre isso tá mas nunca é sobre dinheiro gente sempre é porque nós queremos ser vistos sentidos como importantes enquanto a gente não se sente a gente vai trair a gente vai ser ingrato a gente vai ser violento a gente vai fazer coisas como essa contratar relacionamentos que tem essas essas loucuras por quê? porque inconscientemente a gente tá se sentindo importante você pode ver um filho por exemplo que fica sempre doente um filho não sei se vocês já viram a criança que quer apanhar parece que a criança quer apanhar ela faz arte a mãe já falou eu vou te bater se você fizer isso ela vai lá e faz isso e você fala meu Deus a criança tá querendo apanhar tá porque naquele núcleo ela entendeu que ela só é vista quando ela apanha então nós temos ganhos secundários de ficar na dor ok? nós temos ganhos secundários de ficar na dor por isso veio essa cartinha depois então veio não entendo o seu porquê mas eu escolho respeitar o que é possível pra você e me afasto com respeito lembrando que não necessariamente você precisa finalizar uma parceria uma sociedade você precisa romper a sociedade você precisa mandar embora alguém não necessariamente você precisa finalizar separar divorciar num relacionamento esse afasto com respeito é uma postura e é uma postura que nós precisamos aprender a desenvolver e é por isso que eu faço vivência por isso que eu faço live por isso que eu faço as cartinhas por isso que eu faço tanto material por isso que eu trabalho com educação sistêmica para que você aprenda a se posicionar e praticar essa postura ontem eu estava ouvindo alguém dizendo o seguinte não lembro quem que foi a pessoa falava assim você faz 10 minutos de ferramenta de manhã mas o que você faz nas 23 horas e 50 minutos do resto do teu dia então nós precisamos aprender a colocar em prática essa postura e pra isso nós temos que estudar não tem jeito e por isso eu insisto quem não se inscreveu na vivência de amanhã loucura, loucura, loucura entra ali na minha bio você vai falar diretamente comigo eu estou recebendo pessoalmente as pessoas que não participaram da vivência você vai fazer um pique de 65 reais que é um valor ridículo simbólico que não é nem contado praticamente de tão pequeno que é eu vou te incluir no grupo e amanhã você vai participar ao vivo se você puder às 15 horas e se você não puder participar às 15 horas você vai receber a gravação terça-feira e vai assistir a hora que você quiser e a constelação que eu faço vai resolver muita coisa tá e finalmente nós finalizamos todo esse caminho que nós vivemos juntos aqui nessa live de hoje com uma das cartas que eu mais amo que é não importa o que aconteceu você tem o direito de recomeçar gente isso até me emociona nós podemos recomeçar todos os dias o tempo todo nós vamos fazer cagadas sim nós vamos ser abusadores do outro sim nós vamos usar o outro pra nos abusar nos agredir sim nós vamos nos perder nos nossos relacionamentos nós vamos nos perder nos emaranhamentos nós vamos cuidar da dor de outras pessoas nós vamos querer salvar o outro lógico que nós vamos e isso vai acontecer até morrer porque como diz Bert Hellinger só os mortos estão completos os vivos estão inacabados então nós estamos em processo de evolução entende? então nós vamos sair do nosso lugar sim nós vamos mudar nós vamos fazer coisas que já não estão nem condizentes mais com aquilo que a gente quer e faz sentido pra nós nós vamos mas quanto mais a gente estuda quanto mais a gente se cura nessa caminhada mais rápido a gente volta pra luz e é sobre isso e até ficou uma uma cartinha aqui em cima duas cartinhas eu vou falar as duas aqui tá porque eu acho que as duas fazem muito sentido do que a gente está vivendo nessa finalização do nosso encontro de hoje eu integro a luz da minha criança agora então quando eu integro a luz da minha criança quando eu lembro que a minha criança ela pode ser acolhida por mim quando eu lembro que tem algo muito maior cuidando de mim que a gente pode chamar de Deus de Criador de Universo quando a gente vai pra esse colo maior e a gente dá esse colo pra nossa criança e coloca a luz da nossa criança no nosso coração a gente consegue viver uma vida mais leve a gente consegue inclusive às vezes como eu fiz um post quem não viu um post que eu fiz tem um post falando que nem todos estão disponíveis alguma coisa assim vale a pena ler esse post depois eu até compartilho ele aqui nos stories que vale a pena ler o que eu escrevi lá que tem tudo a ver com a energia dessa live mas muitas vezes até pra gente tomar uma decisão de sair da relação às vezes a gente precisa sair da relação já não dá mais a gente já sabe que não tem mais o que fazer ali que a gente está querendo mudar o outro a gente está invadindo o espaço do outro a gente está deixando de viver quem a gente é em essência e o outro não tem nem condição de mudar e não é porque o outro é fraco não coloque esse julgamento é porque o outro está emaranhado o outro está com outras questões e às vezes a gente deu alguns passos que a gente se afastou demais do outro entende? isso numa relação de sociedade numa relação de amizade e às vezes não dá mais pra conviver porque conviver invadiu esse espaço mas se eu estou integrada comigo com a luz da minha criança se eu estou reconciliada comigo com os meus erros e eu entendo que tudo que foi foi como foi não tinha outra maneira de ser foi possível como foi eu consigo sair com luz dessa relação mesmo que o outro inclusive não aceite e o contrário é verdadeiro às vezes você vai falar assim olha mesmo sabendo que as nossas diferenças são tão grandes e que é muito difícil pra mim esse gap entre as nossas diferenças eu não dou conta de sair dessa relação pelo menos não agora então o que você vai fazer? vai estudar pra conviver com essas diferenças com mais harmonia com mais leveza vai estudar pra afastar e deixar o outro em paz vivendo a forma dele de viver e muitas pessoas gente eu já vi vários casamentos serem totalmente transformados e se transformarem em relacionamentos saudáveis leves em que os dois conseguem caminhar juntos quando a esposa por exemplo que estava demais querendo que o outro mudasse quando ela se afastou com respeito e deixou o outro viver as coisas dele e foi cuidar das coisas dela e o contrário é verdadeiro entende? então às vezes ficar num relacionamento mas ter a postura de se afastar com respeito é a grande cura que vai acontecer e isso nós vamos trabalhar mais consistentemente amanhã na vivência tá? porque daí nós temos mais tempo também aqui eu já acabei o tempo inclusive e eu tenho uma reunião daqui a pouquinho tá? então gente não importa o que aconteceu eu tenho o direito de recomeçar integro a luz da minha criança agora e olha só eu acredito em você se de tudo nessa live você puder ficar com uma coisa sai dessa live agora vai pra um espelho e fala pra você eu acredito em você gente não tem nada mais forte e mais potente do que você que é a pessoa mais importante da sua vida acreditar em você mesma isso libera a gente de relações tóxicas libera a gente de codependência libera a gente de expectativas projeções e frustrações que a gente cria através do outro porque o outro não pode dar o que somente você pode dar pra você isso também é uma cartinha que uma hora eu pego ela e mostro pra vocês tá? quem tem a sua cartinha essa caixinha de cartinhas aí veja também inclusive ó tudo aquilo que não é mútuo é tóxico inclusive quem não tem a caixinha de cartinhas e quiser comprar também pode entrar ali no link da bio e fazer a sua encomenda a gente manda pra você comecinho da semana tá bom? queridos vivência amanhã ok? live gravada manda pros seus amigos quem ficou aqui comigo desde o começo manda um recadinho aqui quem ficou aqui comigo desde o começo eu vou ó eu sei que a Cris tá aqui eu sei que a Tavani ficou quem mais que eu sei que ficou aqui desde o começo? a Dani tá aqui a Jéssica quem mais? a Adri a Meire não sei se tá por aqui a Tamires a Lê enfim quem ficou comigo aqui desde o começo eu vou dar uma missão para vocês a missão de vocês vai ser eu vou finalizar essa live e vocês vão escrever lá como uma contribuição para mais pessoas agiu eu vou lá puxar o pé de vocês Mari eu vou pedir que agora terminando essa live vocês vão lá e vão escrever por que que valeu a pena? escreve uma palavra escreve uma frase o que que você aprendeu de mais precioso nessa live hoje por quê? porque daí as pessoas que virem ali o seu comentário elas vão querer assistir essa live elas vão acabar ah a Elba tá aqui só ouviu né? aliás gente vocês todas que estão aqui quem ainda não tá inscrito já fala comigo já vão fazer a sua inscrição para amanhã assim a gente dá mais um passinho juntos a Ellen meu Deus quanto tempo eu não te vejo que delícia querida sejam todos bem-vindos escrevam lá então a sua missão vai ser inscrever na live e já entrar lá no link da bio para fazer a sua inscrição para a vivência de amanhã tá bom? bom final de semana e amanhã 15 horas estamos juntos beijos a gente dá mais um passinho 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 A CIDADE NO BRASIL